No Senado vai ser diferente? Facilmente serão aprovadas essas medidas provisórias? Eu acho que no Senado, Aniele, passará com mais facilidade, mesmo porque toda a questão das medidas provisórias e da legislação, que já foi discutida na Câmara e com a sociedade, já foi aperfeiçoada, quando chega no Senado fica mais fácil da gente discutir, e reemendar alguma coisa menos importante, aí eu acho que mais facilmente passaria no Senado. O Lula está errando na articulação? Tá. Eu acho que até agora o governo não se encontrou. Quer dizer, qual era a expectativa que nós do Congresso Nacional temos? Olha que eu sou lulista de carteirinha. Então, para eu dizer uma coisa dessa daí, eu preciso estar muito convencido, convicto do que eu estou dizendo. O que a gente esperava é que o Lula, por ser um político super experiente, por estar cercado de pessoas super experientes, então os ministros dele são todos experientes, é que o governo já começasse como o Rafael começou em Teresina, não teve nenhuma solução de continuidade. Tudo que já estava andando, nós só fizemos acelerar no governo do Rafael. Aqui não, nós estamos no mês de maio, terminando o mês de maio, e o governo ainda batendo cabeça, não sabe como é que faz isso, não sabe como é que faz aquilo, articulação deficiente. Então, infelizmente, eu devo confessar com tristeza que o governo ainda não se encontrou na relação com o Congresso.